Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Roblox aqui no canal, galera Na minha companhia esse menininho louro, saltitante, mano Mafiu Xtreme Fala aí pessoal, Mafiu aqui, mané Pega tua lanterninha, Mafiu Fica aqui do meu ladinho ali, do meu ladinho com a lanterna Tô vendo, acho que tá pegando fogo aí atrás de tu, velho Mas eu não tô pegando fogo não, aí um pouquinho pra cima Aí, 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 aí O Mafiu não consegue controlar o bichinho dele, galera Bom, o que consiste isso aqui, galera? Tem um palhaço aqui, nós temos... Ele tá vindo, Mafiu Não, ele tá lá embaixo, tá lá embaixo Certeza? Aham Como tu sabe que ele tá lá embaixo? Porque eu olhei... Lá embaixo aonde? Me mostra, me mostra Tô pegando fogo Tá com fogo no rabo, Mafiu Ai, 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 ai Parou, parou, passou, passou, passou Me mostra, me mostra onde ele tá Aqui, ó, vem, tem que se jogar aqui, ó Mas a gente pode pular? Pode Então vamos pular? Vamos 3, 2, 1, bora Tá Calma, aí ele tá aqui Aí ele tá aqui já, Mafiu, corre Corre, Mafiu Abri a porta Não Nossa, ele tá passando a faca de todo mundo Ah, me matou Ai Ah, então nem vale a pena o cara vir aqui pra baixo, não É que a gente tem que avançar Só que, tipo, ele tá com a porta Eu não sei o que que tá havendo Eu vou descer em imortal Abriu a porta, Mafiu Só vem, só vem Só vem Ai, ai, ele já tá aqui, já tá aqui Me escalpelando Ai, corre, corre, corre Tô lá dentro, Venom Beleza, eu tô aqui tentando abrir a porta Abri a outra porta, Mafiu Ai, sentei na cadeira Ai, tem Slenderman, Mafiu Ai, o Slender também Mete pé, mete pé, mete pé Tô correndo, Venom Eu morri pro Slender, meu, mano Ai, o palhaço tá vindo aqui, Venom Ai, Venom, cheguei aqui Acho que eu cheguei aqui no final Velho, tem Slender, meu, meu palhaço Meu Deus Ah, caraca, eu morri pro fogo, Mafiu Tem muito fogo aqui na sala, velho Não sei por que que tá tanto fogo assim Eu não sei que a bicha tá fechando a porta, mano Ai, vem Tô indo, tô indo Vem, 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 vem Nossa, mas tá cheio de fogo na sala, Mafiu Olha, ele tá voltando em mim Ai, meu Deus Caraca, tá voltando em mim Eu tô aqui atrás do fogo, eu tô atrás do fogo Ele tá voltando em mim, Mafiu Ai, meu Deus, trancar a porta Trancar a porta Porque ele tá ali fora, ele tá ali fora Ele tá aqui dentro com a gente Beleza, a gente tem que fazer alguma coisa aqui Vou seguir os amigos aqui Caraca, o palhaço tá aqui, mano Caraca, fica um moleque que tá fechando a porta toda hora, mano Caraca, vai vir em mim Vai vir em mim Me trancaram dentro de uma câmara aqui Ai, fugi, Mafiu Fugi, fugi Boa, boa Me trancaram dentro de uma câmara Eu tranquei o palhaço na outra sala, Mafiu Tô chegando aí, tá É tu que tá aqui? Não, 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 não Eu tô trancado dentro de uma câmera aqui de gás Abre a porta Clica com uma setinha no botão que ela abre Não tem, tem só botando lá de fora Trancaram a gente aqui de maldade, eu acho Aí, tu, te abri, Mafiu Sou teu amigo Valeu, cocô de mim Ê, rapá Me salvou Chega aí, chega aí Eu tranquei o palhaço lá na outra sala Boa Tá ligado aqui que é a área 51, né, Veno? É a área 51 aqui? É, a área 51 E tem o palhaço Slender, mano É, é onde eles guardam tudo Mafiu, tem outro cara aqui, eu vou abrir a porta pra ele Vai que ele tá preso Aí, abre aí Como é que tu consegue abrir tudo? Eu não consigo abrir nada É só apertar o botão, pô Eu tô clicando, não tá indo Fica aí, Mafiu, se alguém fechar, tu abre Eu vou chegar aqui embaixo, pera aí Vai lá, vai lá Não sai daí, não Cuidado com o palhaço Relaxa Aí, o cara tá fechando Aí, não falei que ninguém ia fechar? Ninguém é mal Não, abre a porta Abre aí, Mafiu Eu não tô conseguindo abrir É com a seta, bota a seta Não tem uma setinha, não? Tem, do mouse, eu tô controlando Então, bota no verdinho e clica Aí Aí, foi, foi, foi Eu acho que foi o que abri Só tem eu aqui, mas, né Beleza, vamos pro outro lado, Mafiu Aqui não tem nada, mano Tem nada Eu não sei o que tem que achar Eu sei que eu acho que a gente tem que A gente tem que sobreviver mais tempo, tá ligado? É, tem que sobreviver mais tempo É, tem que sobreviver mais tempo É, tem que sobreviver mais tempo É o palhaço É Nessa câmera de gás não vou entrar, não O negócio vai me fechar lá dentro Eu vou ficar ali dentro com o burro Aqui Olha, olha, olha a minha skin, galera Do Venom Eu coloquei essas asinhas aqui do The Body Ah, deixa eu segurar a lanterna também Ali Olha eu e Mafiu Aqui Não, bota, bota, bota Aí Olha o cocodinho Que maneiro Uhul Eu coloquei essas asinhas, galera E um capacete, cara E a roupinha do Venom Eu tô igual um The Body Ah, não? Tô, velho Ô, Venom, Venom, vem cá Oi Olha o meu bem Eu balanço a cabeça? Não, tu balança o corpo todo Ah, o corpo todo Aham Tá Olha lá Tá pegando fogo, bicho Cara, vamos abrir esse botão Aqui, Venom, Venom, Venom Olha aqui Será, Mafiu? É uma câmera de gás Será? Meu Deus Tem alguém aí? Tem, eu vou entrar Entra Passei, passei por dentro E... Ele não virou mutante não? Passaram por esse líquido verde? Mas é só caverna, Mafiu Ai, caraca O bom é que a gente já deixou Os Lenders e o palhaço de pra trás, né? Sim, eu tranquei ele lá atrás Numa porta Boa Vira a nossa esquerda aqui Vamos explorar, vamos explorar Vamos explorar, beleza Beleza Primeira vez que a gente já... Ó Aqui é diferente, né? Aqui é diferente Vambora Eu nunca tinha visto aqui não, cara Olha só Ih, vamos subir, vamos subir Vamos subir sempre, Mafiu Sobe, vamos subir sempre Ih, tem um buraco aqui, velho Não sei se eu caio Eita Vamos fazer o seguinte Ah Eu vou cair Não Pode cair, pode cair Pode cair? Pode Ah, é onde o cocô de linha tava travado Ah Dá pra abrir as portas Nossa, eu tô travado Eu tô travado nele também Vou voltar Ih, não tem como subir esse escadrão? Tempo Vai lá, tenta subir aí Por isso que ele tava travado, Mafiu Ah, não Pra que que eu vim pra cá? Ah, mas tem um botão aqui Tem um botão ali, clica lá Eu travei na porta agora Fica pulando, fica pulando Ah, deixa eu ver Sai da frente Sai da frente, maldito Clica tu, Veno, vai Ele tá na minha frente Não dá, Mafiu Não dá Não Meu Deus do céu Não consegue Deixa eu clicar mais uma vez aqui Não consegui Não, caraca, mano Ai, eu não tô conseguindo subir, Veno Mas deve ter alguma tecla, Mafiu Que a gente sobe Galera, deixa aí nos comentários Qual tecla a gente consegue subir nessas escadas, mano Tá na conseguindo, não, Mafiu? Não, tô tentando apertar tudo Quanto é tecla aqui Até o F3 Deixa eu botar a primeira pessoa Opa Opa Tu subiu Eu pulei em tu e tu e pulei pra cá Tô pulando a minha cabeça, né? Aham Faz o seguinte Ué Ó, vai, pula na minha cabeça e sobe Ah, eu tô conseguindo descobrir e escalar, olha Então escala, então escala Escalei Boa Ah, mulher Como é que tu fez? Sei lá, só encostei Tadinho O cara vai ficar lá até morrer Vai, deixa ele morrer lá Pera, tem muitas salas aqui, Mafiu Tô vendo O palhaço nunca vai pegar a gente Eu descobri onde eles fazem os milk shake aqui, Veno Olha, nós temos que entrar no Insta Studios Insta Studios Eu tô na enfermaria Ah, eu tô contigo, tô contigo Porque se vier, nós tá junto Ai, meu Deus Eu tô aqui na enfermaria bolado Deixa eu colocar a primeira pessoa Tôando com a lanterna Ô, Veno Oi Nossa Tu tá possuído Eu tô de boa, cego Por que tu fez isso? Sei lá Olha aqui Meu Deus Enfermaria, corre daqui, Veno Nossa, Veno É a enfermaria do depô, Dio Tá maluco, Veno Tu ficou igual com aquela mulher do possuído, Veno Morri Ai, caraca Olha aqui, Veno Vem, o que que tá acontecendo contigo, Mafio Sei lá, eu estou tendo mutações, a hora 51 não é legal A hora 51 é complicado Ai, ai, vamo embora Tá Nós subimos com a escada, aquela outra ali É pra cá que a gente tem que subir isso Essa aqui, beleza Aqui tem onde tem os cafés que eu falei, os milkshakes, ó Tá aqui a lanchonete Ah, mas vai tomar banho, Veno Vai tomar banho, moleque doente, Veno Olha isso aqui, Veno Estou agarrado no teto Estou igual você, ó Vem cá, ó Se liga, ó Uou Agora anda Não dá pra andar não Tá achando que tá ouvindo que isso pendura nos tetos Maldito Aperta o número 2 do teu teclado, vê se eu não tenho alguma coisa Dois É Um é lanterna Não Eu peguei algum item que me fez fazer isso, ó Nossa, mano Eu não sei o que que eu fiz Vou ligar a luz, ligar a luz A última sala Ah, vamos sentar aqui com uns cocolhidos Sala de reunião essa aqui Vamos voltar lá onde tal palhaço, só pra ver de qual é? Vamos, vamos, vamos Aquele tipo, coitado, nunca mais acha nós, meu filho Não Alguém tá em primeiro e segundo lá É eu e tu? Não, nós tá em segundo e terceiro O primeiro é aquele cara que tá preso na janela lá O primeiro é o cara que tá preso, exato Nós sobrevivemos mais tempo É Ah, tá aqui, meu filho Tá aqui, meu filho Corre Corre, corre, mano Tu não viu ele, não? Vem, vem, vem Onde tu vai? Eu vou pra aqui que tem duas saídas Nessa aqui Ai, ferrou Eu vou garrar no teto, vendo? Garra no teto, isso, meu filho Garrei no teto Boa Caraca, o bicho tava vindo, mano Mano, agora eu tô igual um... Mas ele é meio burrão, ele passou direto Eu tô atrás de tu, vendo? Ah, ele tá aqui, meu filho Ele tá aqui Garrei no teto Segura minha mão, meu filho Ali, 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 meu filho Acho que ele não me mata Deixa eu ver Não me mata Não me mata Ah, vai vendo aqui, ó Eu tô vendo, eu tô vendo Ah, matou Agora vai vir em mim, meu filho Vai vir em mim Corre, filho Ai, caraca Ele pulou, meu filho Deu facadinha no teu joelho, mano Oi Deixa eu ver ele Ele meteu o pé Eu vou dar um... Ah, o Slender tá aqui dentro O Slender? É, tá aqui no início Ai, tá aqui Matou Matou Maldito Beleza, galera Esse foi o nosso vídeo de Roblox Aqui, o palhaço Na área 51 Com o Mano Mafio Uh, fala É nóis, pessoal Valeu, galera Vocês que assistiram Valeu, Mano Mafio Deixa aquele like, galera Pra gente continuar com os nossos vídeos de Roblox Tanto no meu canal No canal do Mano Mafio Também tá saindo, galera Direto, galera Pessoal, um grande abraço Fiquem... 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 Fiquem...